E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal do Jesus, hoje pra mais um vídeo. Galera, tá chegando agora, bem-vindo ao canal. Quem já tá chegando de volta aí, muito obrigado por estar nos acompanhando. Deixa o like, se inscreve, que é bem importante pra nós. E galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, o Van Gogh da Conclave, o jogo nacional do André Terui, onde a gente tá na mente do Van Gogh, ajudando a fazer suas pinturas. Bom, eu vou fazer um gameplay dele, que infelizmente é um tipo de vídeo que eu não consigo fazer tanto, mas esse aqui, eu e a Ana jogamos, né, tem review, tem regras dele, então o material completo desse jogo aqui no canal, review, regras e gameplay. Partida pra dois jogadores, ele roda a tri bem pra dois, apesar de ele ter um controle de área ali, entra umas outras cores, então fica bem divertido. Muda uma coisinha simples na regra, que é o quê? Tu vai usar duas ações por rodado ao invés de uma, quando tá jogando em dois jogadores. Outra coisa, pessoal, isso aqui é um protótipo, tá? Isso aqui é uma versão que a Conclave nos mandou antes, pra gente poder fazer material. Acabou trazendo um pouquinho com a das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas tá saindo um material com esse aqui. Quando chegar aqui pra nós uma cópia novinha, em folha, a original, ali, pronta, a produção, eu vou mostrar pra vocês como é que é a produção final do jogo também. Então a gente vai lá, vai pro gameplay do Van Gogh, eu e a Ana ali, dois, um estilo ali filmando no meu ponto de vista, depois comentem o que vocês acharam desse estilo de vídeo, se vale a pena continuar, se vocês preferem de outra maneira o tipo de gravação. Então tá, galera, sem mais ilongas, vamos lá conhecer o Van Gogh da Conclave. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Então tá, pessoal, vamos lá aqui, ó, partida do Van Gogh da Conclave, né, do André Teruia. Então tá aqui, tô eu, oi, Ana. Oi. A Ana também, então a gente vai fazer uma partida de dois jogadores, muda só uma coisinha na regra. Então tá tudo pronto aqui, nossos tabuleiros, eu tô jogando com azul, minha habilidade na hora de usar ela, eu posso colar o Meeple da sacola e aí comprar um novo. A Ana aqui, ela pode ignorar a posição na pintura do Meeple, mas ela perde um ponto por isso. Faltou só uma coisa na nossa preparação aqui, que é os Meeples nas áreas ativas aqui, a gente começa com dois e a gente tá sem. Então eu peguei dois aqui, rolei, um de cabeça pra baixo e o outro deitado. A Ana também tá pegando o dela ali, coloco aqui na área ativa. Dois deitados, um verde e um rosa, colocou na área ativa também. E agora sim eu vou começar, então eu vou começar escolhendo essa ação aqui. Essa ação permite que eu faça duas ações aqui do meu tabuleiro e a Ana uma vez. Então eu vou começar fazendo, as ações são pintar, trocar por um branco e puxar daqui. Eu vou puxar esse cara daqui, pra área ativa, agora eu já posso usar ele. E a segunda ação eu vou pintar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar com ele aqui, nessa pintura. Como ele é da minha cor, eu ganho três pontos, mas ali tem um mais um do lado, então eu ganho quatro pontos. A Ana já vai andar pra mim lá, quatro pontos. Beleza, fiz minhas duas ações, agora a Ana. Eu vou puxar. Vai só puxar? Uhum. Beleza. E a tu? Sou eu. Vou pintar. Então a Ana pinta duas vezes e eu pinto uma. Uhum. Eu vou pintar aqui. Tá. Deu quantos pontos aí? Quatro. Quatro, tem mais um ali. E eu vou pintar. Deixa eu ver só. Eu vou pintar aqui. A Ana já botou dois naquela pintura. Andou três. Andou três, porque agora não tem bônus, a Ana já tá com sete. E aí sou eu, eu tenho dois aqui. Pois é, aquela pintura ainda não tá fazendo bastante pontos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui com ele. Aqui, ó. Vou botar nesse daqui, ó. E aí seria dois, porque tá fora do jogo, né? Mais um, três. Tem três pontos. E sou eu. Eu vou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa ação aqui, ó. E aí, com essa ação eu posso comprar dois aqui da reserva. E a Ana pode comprar um. Eu vou comprar esse azul em pé. E vou botar aqui na minha ativa. E eu vou comprar esse verde também. A Ana não gosta quando eu faço isso, porque é a cor dela. A Ana rolou dois novos. Sempre repõe ali. Ficou todo mundo deitado. E a Ana tem que escolher um. E já repõe aí pra nós, Ana. Deitar no verdinho. E agora é a vez da Ana escolher a ação lá. Eu vou nessa aqui. Foi nessa aí. Essa aí é o seguinte. A Ana vai rolar três meeples da sacola. Escolher dois. E eu só rolo um e fico com ele. Então... Passa sempre deitado. É, deitado é sempre... A maior probabilidade é deitado. No jogo. Lembro, inclusive, o André explicou isso pra mim lá no Dorf do ano passado. Não foi desse ano. Por isso que tem o equilíbrio ali. Normalmente, quem vale mais são os das outras posições. Vou pegar aqui um. Peguei um rosinha. Rolei. Caiu de lado. Muito bem. Aí fechou a rodada, ó. Cada um fez duas ações. A Ana vai ser o seguinte. Ela vai rolar lá. Rola aí. Ah, que rola. A Ana pega um meeple. Rola. E larga em cima de cada carta. As cartas podem ter no máximo dois meeples assim. Quem for lá na próxima rodada vai ganhar aquele meeple já. E aí a gente devolve aqui. E começa a próxima rodada. Muito bem. Quem sou eu? Sou eu o primeiro jogador, né? Eu acho que agora... Eu acho que eu vou pintar agora. Não pintei na outra. Vou pintar. Aqui. Eu pinto duas vezes. É. O problema é que aqui não precisa me pôr em pé, né? Putz, eu tinha que ter olhado melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara e vou botar aqui. Ele é meu. Três pontos. A Ana vai andar lá pra mim. Já anda imediatamente. E a segunda... Eu vou usar esse rosa aqui, ó. Que tá deitado. E vou botar aqui. Dá mais três pontos. Botei aqui, ó. Mais três pontos. Que dá mais um. E agora é a Ana. Eu vou pintar aqui. E dá três pontos. Três pontos porque é da cor da Ana. Andou lá. Três pontos. E agora a Ana escolhe. A Ana escolheu essa ação aqui. Essa ação só ela faz. Porque eu sou o primeiro jogador. Então ela pega o token de primeiro jogador. E ela pode usar a habilidade dela. E fazer agora aqui uma ação de pintar. Que é o que tem na carta aqui com esse pincelzinho. Uhum. Tá. Puxa. Eu vou pintar aqui. Pintou ali. Botou um amarelinho. Dois pontos. Dois pontos. E eu vou que escolhe. Pois é. Essa aqui tá disputada, hein. Ali eu não tô ainda. Bom. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu posso fazer duas ações aqui da paleta. Eu vou... A primeira eu vou puxar o meu pra cá. Aqui precisa de cabeça pra baixo, né. Nessa pintura aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu de lado e vou colocar ele aqui, ó. Ali precisa de um de lado. E aí eu faço três pontos, né. Uhum. A Ana já andou pra mim, ó. Sou eu? É tu. Tu pode fazer agora uma ação aqui da tua paleta. A Ana só puxou. Beleza. E é tu. Isso é o... Isso aqui. É isso aqui. Tá. Então a Ana vai sacar três, vai ficar com dois. Deixa eu ver se a tua reserva vem tá cheia, hein. Tá cheia. Ó. Olha um azul de cabeça pra baixo. Que maravilha. Sinto que ele vai ser trocado por um branco. É. E aí eu pego aqui... Opa. Cadê ele? Caixa que caiu aqui dentro. Caiu aí dentro, acertou. Então aqui. Rosa. Rosa deitado aqui. Botei na reserva. E aí acabou rodado. Tem que pôr os meeples ali. Deitado. E aí. E aí agora a gente repõe aqui. E agora o primeiro jogador é a Ana. Então ela escolhe o primeiro. Esse aqui. Então beleza. Vou puxar pra cá. Puxou no último. A Ana tá cheia. Vou jogar aqui. Jogou ali. Ó. Fechou aqui. Então vamos lá. A Ana tem a maior... Ah, primeiro faz teus pontos pra gente não esquecer, né. Tem mais um aqui? Não. Então tu ganhou três pontos. Anda aí pra tu não esquecer. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ana vai jogar diferente. Vou botar aqui, na verdade. Bah. Ana me deu um bloco aqui. Tá. Então tu ganha quatro pontos. Porque ali tinha um mais um. Então aqui. Agora a gente olha a maioria. A Ana tem a maioria. Então ela ganha sete pontos. Aqui ó. Na carta tem sete pontos. Então anda lá pra ti. 23 já. E agora tem três empatados aqui com um. Que sou eu, o rosa e o amarelo. E a gente soma as pontuações. Aqui que seria o segundo. São seis. E por três, dois pontos. Ou seja, eu ganho só dois pontos. Entendi. Por que que a Ana fez isso? Isso aqui volta pro saquinho. Os meeples. Essa carta aqui. Ela está completa. Ela vai pra exposição. Tem um. Na versão. Esse aqui é um protótipo. Tá pessoal? Eu esqueci de falar. A versão final do jogo. Vem um envelopinho pra tu botar. E aí a gente abre uma nova pintura aqui do Van Gogh. Muito bem. E eu não fiz a minha ação, né? Não. Tu fez ali. Eu posso fazer a ação. O que que eu vou fazer de ação? Mas tá ruim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse meeple rosa. Ele vai voltar dentro do saquinho. Tu bota no saquinho pra nós, por favor. E aí eu posso trocar ele por um branco na mesa. Ele tava deitado, né? Na mesma posição. Então eu boto aqui um branco. São os insights do Van Gogh. E aí sou eu, né? O que que eu vou fazer? Eu precisava de uns meeple azul. Ali tá ruim. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu já sei o que que a Ana vai fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Essa ação aqui do doutor... Deixa eu pegar esses meeple. Botar pra cá. Eles entram na posição que eles ficaram. Os dois deitados. E nessa ação que a gente não usou ainda, eu posso mudar de posição dois meeples. E a Ana pode mudar de posição um meeple. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou botar esse branco aqui. Eu vou botar ele pro lado. E eu vou pegar... Esse rosinha e vou botar de lado também. E a Ana? De cabeça pra baixo. Botou o verdinho dela de cabeça pra baixo. E a tu? Passou? Uhum. Ah, eu tenho que escolher uma carta. Eu sabia. Vai pintar. A Ana vai pintar. Fechou ali de novo. Vou tomar um laço. Tão vendo? Um, dois, três. Andou três mais lá pra Ana. Já tô tomando um laço. E completou aqui, né? Sete. Sete pra ti, pode andar os dez pontos nessa. Treze, né? Aham. Tá quase dando uma volta em mim, meu som. E tu? Eu vou dividir a pontuação ali, ó. Que é seis dividido por dois, eu ganho três pontos. E aí, essa galera volta pro saquinho. Esse aqui vai pra exposição. A Ana tá botando na frente dela ali. Esse aqui, né? É, esse aqui a gente bota. Esses aí vão pro saquinho. Bota aí pro laço. Isso aqui eu posso pintar. Eu tenho que pintar mais uma. Eu só pintei uma. Ah, tu só pintou uma? Ah, então peraí. A gente tem que abrir aqui uma lá pintura pra ti. Tá aqui. Vou botar aqui, ó. Ó. Ganhou. Cinco pontos, né? Cinco pontos. Porque ela botou um da minha cor e mais um. Então, no fim, valeu a pena essa jogada. E agora sou eu. Eu pinto uma vez. Puts, agora apareceu aquele ali. Eu tenho que pintar. Eu tenho essas opções. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse branco deitadinho aqui. E vou colocar aqui, ó. E aí o branco vale cinco pontos pra mim. Tá. Bom, eu vou pegar isso aqui, gente. Né? Que eu não quero que a Ana faça nenhuma ação. Eu quero ser o primeiro na próxima. Então, com isso, primeiro eu vou usar a minha habilidade. Que é o seguinte. Eu vou pegar lá do saquinho um Meeple. Um MIGOG. Aqui. Peguei um verde. Já caiu deitado. Vem pra cá. E eu posso me livrar de um outro aqui. Que eu vou me livrar desse amarelinho aqui. Deitado. E agora eu posso fazer a ação de pintar aqui. Tá ficando ruim essa ação de pintar pra mim. O que eu só tenho... Eu vou fazer o seguinte. Pá. E agora? Ah, eu não posso dar ponto pra Ana. Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho azul. Não tenho azul pra comprar. Vou botar aqui, ó. Botei ali, ó. Naquela terceira. Ganhei dois pontos só com isso. Não sei se foi uma jogada muito boa. Bom, fechou a rodada, né? O jogo já tá mais pro fim. A gente vai... A Ana vai botar os Meeplezinhos lá naqueles dois. Um amarelo. Um verde em pé. E aí a gente devolve as cartas aqui. E agora eu começo a próxima rodada. Pois é, gente. Tá desesperador aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar mesmo. Já. Será que eu vou pintar? É. Eu vou pintar. Eu vou ficar apertado de Meeplezinhos aqui na área livre. Ah, agora que eu vi que eu tenho esse cara aqui que eu não liberei ainda. Eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui. Vou vir aqui. Aí eu vou fazer duas ações aqui. A primeira eu vou liberar esse cara. Porque eu preciso dessa pontuação aqui também. E já vou pintar com ele. Pra onde é que ele vai? Ele vai pra cá. Então, com essa pintura aí eu faço três pontos. E a Ana faz uma vez a ação. O que é que vai fazer aí? Trocar isso aqui por um branco. Uh. Eu tava deitado. Era um azulzinho, né? Uhum. E por um branco. E agora é tu. Eu entreguei já uma ação que eu gostaria de fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Ah, isso é boa, hein? Ainda mais que vem o verdinho pra ti. Só que você tem espaço pra um. Aí tu pode descartar um. Tu compra os dois, tá? Eu não lembro disso na regra, mas tenho quase certeza. Tu pode comprar dois, tá? E aí tu descarta um que sobrar aí. Eu acho. Depois, se não for isso, a gente corrige. Tá, aí rola dois pra nós aí, por favor. Eu tenho que comprar um. Ah, não vem azul de novo. Quem que eu vou pegar aí? Eu vou pegar... Esse amarelo aqui. Vou botar aqui. Tá? Sou eu, né? Não. Sim. 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 Eu vou pegar o Van Gogh aqui. Vou pintar duas vezes. Tá? Eu vou... Pior que eu não sei muito. Não tem muito o que fazer. Vou tentar aqui. Problema dali que só eu faço ponto. A Ana tá bem na minha frente. Ela tá com um monte de mibo ali que vale ponto. Não sei nem se eu devia ter pintado, sinceramente. Tinha que ter feito ela gastar esses pontos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse dela aqui. Porque isso me dá cinco pontos. Ó, encostei lá, hein? Se eu vou perder vai ser no detalhe. E eu vou botar esse roxo aqui. Me dá mais dois pontos. E aí acabou isso aqui que é a terceira pintura que a gente vai acabar, né? Só que é só... Todo mundo empatou aqui, né? Só que o branco não conta. Então são três. São onze dividido por três. Vai dar três pontos pra cada um. Então três pontos pra mim. Vou pra... Quarenta e um. Só que essa aqui é a terceira pintura. Então isso dá o start de fim de jogo em dois jogadores. A gente vai terminar a rodada. Ou seja, quando é que termina a rodada? Deixa eu abrir aqui mais uma pintura. Sempre tem que ter três pinturas aqui. Puxa pro lado pra nós, hein? Uh, os caras viraram, mas ficaram de cabeça pra baixo os dois. E aí a rodada... A Ana tem que pintar primeiro, né? Tu não pintou aqui. Não, eu pintei. E aí a Ana vai fazer a última ação e vai acabar o jogo. A rodada acaba quando a gente tem duas ações. Eu pinto uma vez só, né? Isso. Eu vou pintar aqui. Aí, em pé, teu. Então são quatro pontos. Dá quatro. E só, né? E só. E aí agora tu escolhe a ação. Tu vai escolher essa aí, obviamente, né? Ela vai roubar o meu jogador. Tu pode usar a tua habilidade se quiser. E vou pintar. E vai pintar. Tu não joga mais, né? Eu não jogo mais. Vou botar aqui, ignorando a posição. Então, ignorou a posição ali. Ganho um, mas perco um. Então dá na mesa. Então dá três pontos. Três pontos. Tá? E aí acabou. Acabou a rodada. A gente tem a pontuação final. O que é a pontuação final? Esses meeples que terminaram aqui valem um ponto. O branco vale três. Então eu só fiz dois. Anda dois pra mim lá, Ana, por favor. E eu ganhei mais cinco daqui, ó. Que é essa pontuação que eu equilibrei todos. Então anda lá. Serviu, mas olha só. A Ana agora tem um, dois, mais três, cinco, seis, sete pontos. Então anda mais sete, Ana. Ai, que surra. E mais cinco. Quanto é que tu fez? Cinquenta e sete, é isso? É, vinte, não. A gente tá em quarenta já. A gente tá em quarenta, é cinquenta e sete. Cinquenta e sete, eu fiz quarenta e oito. Tá aí, tomei um laço. Muito bom, Ana. Parabéns, mais uma vitória tua. Tá, pessoal? Então esse é o Van Gogh em dois. Joguinho rápido em dois, vinte minutos. É o tipo de jogo que a gente gosta bastante, né? Rapidinho, assim, gostoso de jogar. Esse controle de área funciona bem, assim. Tem que saber jogar muito com as cores. Por exemplo, dessa vez saiu um pouco azul pra mim. Eu tive que me virar aqui, né? Mas quase deu. Não, quase não deu nada, Tomei um laço, tá? Então tá, valeu, galera. Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.